e aqui na roça aqui ó João do Mato tá tomando conta mas a melancia tá indo embora assim mesmo olha o tamanho da danada aqui já ó aí ó filme ela aí Vitor você vai apanhar você vai apanhar tô pensando em apanhar ela olha lá eu tenho outra para lá também ó tem mais outra para outro canto ali ó tá mais para o canto de lá pessoal aí ó isso eu vou te contar eu vou apanhar ela agora ó aí pessoal vou cortar ela no pé aqui Dom Marinho vai até falar que é você tá põe uma melancia fora da hora aí ó rapaz peda uns 5 quilos ó bicha tá criada mesmo ó danada ó